Oi gente, pra você que nem me conhece, eu me chamo Sky e hoje vamos estar reagindo aqui, é... Hokage reagindo ao rap de Naruto, versão Gacha Club, vamos ver que tramóia é essa E pra você que é novo por aqui é um prazer já conheço com você, eu chamo Sky, seja muito bem-vindo E vamos nessa aqui, gente, não esqueça de deixar o like nesse vídeo porque vai me ajudar muito mesmo Então se for possível, deixa aquele likezão, ok? E vamos nessa aqui então, Hokage reagindo ao rap de Naruto e comenta aí qual é o seu Hokage favorito, beleza? Então, vamos, criador, vocês vão reagir ao rap do Naruto Ó, tem o Tobirama, tem o Minato, Tsunade, Hashirama e Hiruzen Meu filho, ah, vão reagir ao rap do Naruto Senti que era rap tipo, dos, do anime Naruto, mas é do, ah meu Deus, buguei Vamos lá Não, não Vou provar pra todos Que mesmo que você seja alguém odiado E que o mundo ao seu redor se trate como escória Dá pra dar, voltar por cima igual ninja lendário Meu nome é Naruto e essa é minha história Eu não sei, Hashirama, porque eles fazem isso Vai sim, vai sim, Tobirama, ele vai De vontade, pode ninguém anotar, eu vou fazer virar verdade Naruto Tumaki, vai ser Hokage Então duvida, mas não desacredita Todos na minha vida Vão conhecer o meu jeito ninja Vou me tornar uma lenda viva Eu sou outra criança da profecia Eu não sei o que é de vestir Com mil motivos pra chorar Eu ainda vou escolher sorrir Sim, estou aqui Sim, está no Minha Ki Sim, eu tenho um sonho e eu não paro até conseguir Sim, estou aqui Nunca mais duvidar de mim Saberão que eu sou mais que o de Jorik Mas a vontade do fogo nunca se apague Tudo até que minha vida acabe O Zedmo Hokage Garoto no morro Meu chata Vindo de açúcar Um vermelho carmesim Deixar você com medo é tão fácil assim Não tem razão pra viver É muito pior Porque ele é Zika Bom que ele não é o Tia Pelo meu caminho Eu decidi escrever O meu próprio destino É que eu nunca tive escolha Pra mim era a bênção ou morra Controlando a raposa Uma prova de Konoha Sabem que comigo não tem conversa Estou sempre preparando pra batalha Eu nunca quebro as minhas promessas E não volto a dar com a minha palavra Eu não estou desacredita Todos na minha vida Vou conhecer o meu jeito ninja Vou me tornar uma lenda viva Eu sou outra criança da profecia Eu não sei o que é existir Com mil motivos pra chorar Eu ainda vou escolher sorrir Eu estou aqui Eu tenho um sonho E eu não paro até conseguir Eu nunca mais duvidar De mim saberão Que eu sou mais que o jeito Eu não me lembro Tá maluco? Minha vida cabe pro zé De morro De morro De morro De morro Enfim Muito obrigado mesmo Fundo do coração Se você gostou daqui Um vídeo rápido Um vídeo curto Aquele vídeo Pra você ficar Hum Quero mais Beleza? Então não esquece de conferir Os outros vídeos do canal Eu garanto que você vai gostar Dá uma olhinha Nesses vídeos que estão por aqui Ou acessa o canal lá Vai na aba as vídeos E vai ter um montão pra você Beleza? Um forte abraço Eu vou nessa Falou E fui